Olá e bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar do programa de imigração através de uma startup no Canadá. Ele é o único programa de imigração da classe econômica que você pode aplicar mesmo estando fora do Canadá e obter um visto de trabalho enquanto aguarda o processo de residência permanente ser processado. Meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada de imigração canadense e diretora operacional da Evis Immigration. A nossa missão é te prover dicas e atualizações valiosas sobre imigração canadense e te ajudar a se tornar um imigrante de sucesso no Canadá. O programa do Startup Visa foi criado com o objetivo de atrair pessoas com ideias inovadoras em qualquer lugar do mundo. O programa visa impulsionar o crescimento econômico e a competitividade do Canadá ao redor do mundo. E então, como funciona o programa? Primeiramente, você não precisa ter experiência como um empreendedor para aplicar para o Startup Visa. Além disso, você sequer precisa comprovar qualquer nível acadêmico para aplicar. Em termos de requisitos pessoais, você só precisa ter prova de proficiência no nível pré-intermediário, seja do inglês ou do francês. E além disso, você precisa ter uma ideia inovadora, ou se você já tem uma empresa ou em uma inovação e quer usar essa empresa de inovação para estabelecer uma frente aqui no Canadá, você também pode aplicar para o Startup Visa. O primeiro passo é entender qual a sua ideia inovadora. E a Evisa possui uma área de negócios que pode te ajudar a construir essa ideia. A proposta simplificada dessa ideia inovadora é, então, apresentada para um de nossos parceiros, que são Designated Organizations, ou seja, instituições que foram designadas pelo governo canadense para avaliar se a inovação é interessante para o governo canadense. Essas organizações, então, respondem se eles têm interesse em incubar aquela ideia, aquela empresa que vai nascer acerca daquela ideia. E assim, após passar pelo processo junto a uma dessas instituições, essa instituição vai lhe conceder uma Letter of Support, que a gente também chama de LOS. E com esse documento, você já pode dar sequência à sua aplicação de residência permanente. Além da LOS, da comprovante de que você tem um nível pré-intermediário de inglês ou francês, você vai precisar comprovar fundos. Dependendo da incubadora, eles vão exigir fundos para implementar a empresa. Mas, de forma geral, o governo somente pede que você comprove o Settlement Funds, que é um valor relativamente baixo, mas garante que você, quando chegar no Canadá, consegue se estabelecer com a sua família. Após submeter a sua aplicação de residência permanente, você também pode aplicar para um Work Permit. E, da mesma forma, seu cônjuge também vai ter direito a um visto de trabalho aberto para trabalhar no Canadá e os seus filhos poderão aplicar para estudar no Canadá de forma gratuita. Na maioria das províncias, isso também dará acesso ao Serviço de Saúde Pública do Canadá. Ou seja, esse processo não tem requerimento de idade, de experiência profissional, de formação acadêmica. É um processo bem simplificado e tudo que você precisa ter uma ideia inovadora é que a gente pode te ajudar a elaborar baseado nos seus interesses e no seu background. Então, se você é um empreendedor que já trabalha com inovação e quer trazer essa inovação para o Canadá, ou se você é um aspirante e tem uma ideia inovadora e quer desenvolver essa ideia no Canadá, o startup é uma ótima opção. Quer saber mais? Agende agora mesmo uma consulta com um dos nossos consultores. Os nossos dados de contato estão aqui abaixo deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E, se sim, não deixe de deixar um like para a gente, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. Também não se esqueça de clicar no sininho aqui abaixo deste vídeo para receber as nossas notificações de novos vídeos toda semana. E, se você está ouvindo este conteúdo em nosso podcast, não deixe de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Obrigada por nos assistir. Nos vemos na próxima semana.